O descarte de medicamentos no lixo ou na rede de esgoto, além de regular, é um problema muito maior do que se imagina. Um quilo de remédio pode contaminar até 450 mil litros de água. E você, sabe o que fazer quando precisa descartar algum medicamento que tem em casa? Todo mundo tem algum tipo de remédio em casa, seja sólido ou líquido. Mas e quando ele passa da validade e não é mais útil? Geralmente assim, a gente não sabe onde levar, onde descartar certo o remédio, né? Quando termina alguns comprimidos que fica guardado, acaba ficando em casa. Eu pego, coloco os remédios numa sacolinha e coloco no lixo seco. O descarte incorreto de medicamentos é um problemão e todos nós sofremos com as consequências. Os resíduos que contaminam a água, por exemplo, são tantos que nenhuma estação de tratamento é capaz de eliminá-los totalmente. São infinitos os dezenas de tipos e centenas de tipos de medicamentos. Precisariam de ser feitas análises destes efluentes, né? E análises muito caras, muito onerosas. E hoje é feito o tratamento básico no Brasil, o tratamento da água. Em Porto Alegre, o DEMAI é responsável por abastecer 600 mil domicílios. Toda a água tratada aqui vem do Guaíba e passa por um rigoroso processo para atender as condições estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Parcerias feitas com universidades analisam o impacto de resíduos como remédio nas redes pluviais. Colocar um medicamento na rede pública através das redes de esgoto, do vaso sanitário ou no sistema de coleta domiciliar, que é o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU, isso é uma conduta inadequada, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, pelos riscos que pode causar esse tipo de produto químico circulando no ambiente. O último dado da Anvisa mostra que por ano, entre 10 mil e 28 mil toneladas de medicamentos são descartadas de forma incorreta no Brasil. E esse material também contamina o solo e pode trazer danos à saúde de outras pessoas, como catadores de lixo, caso seja jogado no lixo convencional. Para não contaminar o solo e a água, os remédios precisam de uma coleta especial. Por isso, o descarte deve ser feito em equipamentos como este. Por lei, todas as redes de farmácias têm que ter uma máquina no estabelecimento. Aqui é possível descartar pomadas e comprimidos, líquidos e sprays e caixas e bulas. E aqui na tela a gente tem acesso a informações interessantes. Até agora, neste equipamento, foram descartados quase 14 mil quilos de medicamentos. E mais de 123 mil litros de água foram preservados. O remédio tem que ser bem cuidado. Quando está ele velho, tu pega um papelzinho, fecha direitinho e bota um lugarzinho em que ninguém mexe. Nenhum cachorro, ninguém nada. Ou eu acho também assim nos postos. Todos têm que fazer a sua parte, não basta o poder público estar atuante, atento. É fundamental que o cidadão também fiscalize e os remédios vencidos devolvam às farmácias. E aí 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 E aí